A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, e buscando fugir da dura realidade que se vive no país, muita gente arrisca sua vida tentando fugir de lá. Eu sou o Vogue, bem-vindos ao Vogue realizando a história, e hoje a gente vai te contar como acontecem as fugas da Coreia do Norte. Kim Jong-il, filho do fundador da Coreia do Norte, governou o país de 1994 até 2011. Antes dele, quem governou foi seu pai, e depois da morte dele, quem governa é seu filho, Kim Jong-un. É com a chegada de Kim Jong-un ao poder que se tornou mais difícil fugir da Coreia do Norte, seja por conta das fortificações na fronteira ou pelo aumento da rigidez dos guardas, principalmente por conta da política anticovid que o país adotou. A Coreia do Norte não permite que seus habitantes deixem o país, salvo raras exceções, e se locomover lá dentro também é bem complicado, assim como visitar a Coreia do Norte. Os visitantes são acompanhados por guia a todo momento, e mesmo quando são deixados no hotel, são aconselhados a não deixá-lo em hipótese alguma. E essa falta de liberdade dos habitantes, somada a abuso de direitos humanos e a insegurança alimentar, é o que leva muitos norte-coreanos a arriscar sua vida pra tentar fugir do país. Claro, essa fuga requer muito planejamento. A Coreia do Norte só faz fronteira terrestre com três países, Coreia do Sul, China e Rússia, e você tem que saber quando vai fazer essa viagem e também a rota que se vai seguir. Fazer no inverno não é ela muito boa ideia, não. Dos três países que fazem essa fronteira terrestre, só a Coreia do Sul não é considerada um aliado, por conta do passado que existe entre as duas Coreias. Em 1950, começou a Guerra da Coreia, episódio que já apareceu aqui no Vogalizando, e o conflito, quando terminou em 1953, terminou sem um vencedor definido, sem um resultado, mas sim com as Coreias divididas e uma zona desmilitarizada no meio. Há quem diga que como os países não chegaram numa solução, eles ainda estão em guerra, e o nome desses países não são Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas sim República da Coreia pra Coreia do Sul, República Democrática Popular da Coreia pra Coreia do Norte. O que acontece então é que todo habitante da Coreia do Norte é considerado pela Coreia do Sul como seu cidadão, o problema é que essas pessoas não conseguem chegar na Coreia do Sul. A zona desmilitarizada tem 248 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura separam as duas Coreias, e simplesmente atravessar a pé não é uma boa ideia, principalmente porque existem 2 milhões de guardas armados em ambos os lados da fronteira, e os soldados norte-coreanos são instruídos em atirar pra matar em qualquer pessoa que tentar fugir do país. Boa parte dessa região desmilitarizada é de floresta, porque por conta da falta de atividade humana, a natureza tomou conta, mas por lá estão espalhadas mais de 1 milhão de minas terrestres além de cercas elétricas. Caso tu queira saber alguns incidentes que já aconteceu na zona desmilitarizada, a gente contou alguns no nosso vídeo sobre as fronteiras mais perigosas do mundo, mais a parte 2. Isso quer dizer que ninguém tenta fugir da Coreia do Norte pra Coreia do Sul através da fronteira, através da zona desmilitarizada? Não, já tentaram, só que essa é uma fuga mais arriscada, não que as outras não sejam, mas veja bem. Em 2017, ficou bem famoso um vídeo de um soldado norte-coreano que roubou um carro, dirigiu pela fronteira e quando não tinha mais como dirigir, tentou atravessar a pé. O cara foi baleado, perdeu um monte de sangue, mas sobreviveu. Hoje, ele vive na Coreia do Sul. Pelo perigo de fugir a pé, tem gente que tenta então fugir pelo mar, mas os perigos são outros, seja o perigo de morrer afogado ou o perigo de ser pego pela patrulha costeira. Em setembro de 2020, tropas norte-coreanas atiraram em um barco pesqueiro sul-coreano tava perdido na região e depois ainda queimaram o barco, o governo norte-coreano depois pediu desculpa, o que é raro, e disse que só fez isso por conta das políticas anti-covid. Mas claro, pode também ter sido uma forma de retaliar uma possível fuga. Não há quem tente fugir a nada, mas além da guarda costeira, há o perigo de se afogar, mesmo naqueles casos em que a pessoa se amarra em objetos que boiam, como pneus. No conhecimento dos fugitivos, quando se trata do mar aberto, não é lá muito grande, mesmo quando você tá fugindo num barco, esse barco não é lá muito seguro. É apenas uma simples canoa na maioria dos casos. Só que atravessar a fronteira com a Coreia do Sul não é a maneira mais comum de se fugir do país, e há quem tente fazer isso atravessando a fronteira com a Rússia. Essa é a menor das fronteiras e bem arriscada também, porque a Rússia é um país aliado da Coreia do Norte, e se as autoridades russas acabarem pegando o fugitivo, mandam o cara de volta. Atravessar pra Rússia não é tão difícil quanto atravessar pra Coreia do Sul, e quando se chega lá, o objetivo é chegar na Embaixada da Coreia do Sul, que mandaria o Norte Coreano para o país, só que essa embaixada fica na cidade de Vladivostok, e chegar lá é que é o desafio, porque a maioria das pessoas esbarra na dificuldade do idioma. Muito dificilmente os norte-coreanos conseguiriam se comunicar com os russos pra chegar em Vladivostok, e ser pego significaria ser enviado para um campo de reeducação, ou seja, um campo de trabalho forçado. É por isso que a maioria dos fugitivos tenta uma terceira opção, a fronteira com a China. Ela é bem maior, e menos rígida que a fronteira com a Coreia do Sul, mas os mesmos problemas que existem quando se foge pra Rússia, existem quando se foge pra China. É um país aliado aos norte-coreanos, e se as autoridades chinesas pegarem o fugitivo, mandam o cara de volta pra Coreia do Norte. Mas os norte-coreanos e os chineses são meio parecidos, é só aprender o idioma e viver por lá mesmo. Na verdade, eles não são tão parecidos assim, e pra conseguir um trabalho, é necessário documentação, e quando a pessoa não apresenta esses documentos, levanta suspeitas da sua origem. Quando Kim Jong-il governava a Coreia do Norte, a fronteira era menos rígida, e havia a possibilidade de se subornar aos guardas chineses que deixariam os norte-coreanos passarem. Só que hoje isso já é mais arriscado, e a fuga mais comum é através dos rios que estão na fronteira entre os dois países. Claro, existem cercas de arame farpado e cercas elétricas ao longo da fronteira, mas algumas regiões são de floresta ou montanhosas, o que não possibilita a construção dessas cercas, a própria natureza ali serve como barreira natural. O objetivo dos fugitivos norte-coreanos é burlar essa barreira, e claro, tem por ali guardas armados que os norte-coreanos só esperam quando os caras não estão de olho pra se jogar no rio e nadar como se não houvesse amanhã. Chegando na China, é aí que começa um novo desafio. O que se tenta então é chegar numa embaixada da Coreia do Sul ou então num outro país, mas no caso tem que ser um país que é amigo dos sul-coreanos. As embaixadas, apesar de não ter um guarda chinês 24 horas por dia ali olhando, às vezes são vigiadas, e o problema nem sempre é entrar, mas sim sair. Se um chinês desconfia que um norte-coreano entrou ali dentro, fica de butuca e quando o cara for sair pra ir pro aeroporto, mesmo na companhia de uma autoridade sul-coreana, esse norte-coreano pode ser pego, enviado e de volta pra Coreia do Norte. Por isso que tem gente que tenta atravessar a China inteira pra chegar num país amigo, mas só dois países realmente mandam as pessoas pra Coreia do Sul, a Mongólia e a Tailândia. Só que chegar nesses países não é fácil, você passa por uma série de blitz e fiscalizações pra reconhecer os norte-coreanos e geralmente tem que passar por pontos de fronteira onde a documentação é necessária. Pra chegar na Mongólia, evitando um posto desses onde você tem que apresentar os documentos, é necessário atravessar o deserto de Gobi, uma travessia longa e perigosa, por isso que muita gente prefere ir pra Tailândia utilizando a rota do rio Mekong. Só que essa rota também tem seus perigos, apesar dela ser feita de barco, não é feita em um barco e tem estrutura e segurança adequada, e a Tailândia não faz fronteira com a China, então é necessário atravessar também o Laos ou se fazer outra rota, o Mianmar. Há quem tente fazer essa viagem de ônibus ou trem, o que é mais confortável e se enfrenta menos desafios naturais, mas ainda assim, você precisa passar por postos de fiscalização e é necessário ter mais dinheiro. Conseguindo chegar em um país amigo, é só procurar uma embaixada da Coreia do Sul que os caras vão te mandar pra lá. Claro, os norte-coreanos geralmente não fazem isso sozinhos, eles procuram apoio em cidades onde já se tem um grande número de coreanos e as fugas podem acontecer em grupos, podendo levar até meses pra serem concluídas. Em alguns casos, quando as pessoas são pegas, elas preferem tirar a própria vida do que serem mandadas de volta pra Coreia do Norte. E é todo mundo que quer fugir? Não, tem gente que gosta de viver na Coreia do Norte, até mesmo porque existem várias realidades dentro do mesmo país. Aquilo que costuma chegar até a gente é a realidade vivenciada em Pyongyang, a capital do país, uma realidade diferente das outras cidades e quem tenta fugir da Coreia do Norte geralmente não vive na capital. Claro, existem casos de quem tenta fugir pra Coreia do Norte, no comecinho de 2022 foi noticiado um desses casos, mas eles são mais raros. Chamou a atenção também o caso do jogador de futebol que poderia atuar pela seleção japonesa onde ele nasceu ou pela seleção sul-coreana onde nasceram seus avós, mas o cara optou em jogar pela Coreia do Norte. Então há quem de fato ame o país e considera suas políticas uma forma de resistência ao imperialismo norte-americano. A galera pode até tentar fugir da Coreia do Norte, mas tu não podes fugir do vogalizando do Norte. Você pode até ter participado e nem sabe, porque é lá que a gente lê comentário ou responde e-mail. Tira dúvidas. E caso você goste do nosso trabalho e quer nos apoiar, pode ser um membro do nosso canal. Aperta aqui, se tiver no computador, aperta aqui, se tiver no celular e vira um membro, tu pode escolher ser um vogalove de carteirinha e ali tu vai ganhar dois vídeos extras por mês, um vídeo a cada 15 dias num conteúdo maneiraço e que vai valer a pena. É vogalizando a história que não acaba mais. Se tu não vier a ser membro, mesmo assim quiser ajudar, manda um pix pra nós, a chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos amar.